Três tambores, narrando, Claudio Inácio Já partiu por ali, competidora de Oswaldo Cruz, capricha, ajeita Pietra, olha o tamanhinho dela ali em cima do Baje Alinha lá pro terceiro tambor, toca o seu animal Vem com tudo na reta final, Pietra, estável e com Baje, play Olha aí, Rogério Vem com tudo, Marina Novaes, que Rinópolis te espera Já partiu por ali, Marina Novaes Com best moon, arredondou coladinho, acabou penalizando o primeiro Continua sua prova, ajeita, faz opinião Continua pra terminar a sua participação Pra receber os aplausos de Rinópolis Tá tudo ok, quando quiser é só partir, Carol Vai firme, faz opinião, preparou Já partiu por ali, Carol Lima com Luna Ajeita a linha, vai com tudo pro segundo tambor Capricha, Carol A linha toca ali pro terceiro Sentou, trouxe pra virar Será que vem pra liderar? Vamos acompanhar, vamos acompanhar aí Narrando as emoções dos três tambores 14.383 foi o tempo obtido na classificatória Pra assumir a liderança, precisa fazer abaixo de 15.228 Já partiu por ali, arredondou, virou bem justinho Vai com tudo, olha aí, balançou, mas não caiu Ajeita a linha, toca, faz opinião Incentiva o seu animal Será que vem pra liderar? Vamos acompanhar aí, vem, vem, vem Leandro Oliveira passa ali as instruções ao seu treinador Já partiu com o seu belo animal da cor preta Arredondou, virou demais o primeiro Tocou, escorou com a perna de dentro no segundo Tirou tinta na saída, vem com tudo Na reta final pra ser a campeã Vem com tudo Parabéns, Maria Luísa Fala pra mim a sua idade, tudo bem? 13 13 anos Primeiro título de campeã ou já tem alguns aí no currículo? Primeiro Primeiro E pra quem você dedicou essa vitória, então? Ao meu pai, que sempre tá do meu lado Me ajudando, me apoiando E ao meu treinador, que tá sempre comigo Me passando as instruções Ele me ajudou demais Parabéns, você mereceu Deu um show Bate palmas pra ela, Rinópolis Já partiu por ali, vai com ela, Rinópolis Torce por ela Ajusta no primeiro tambor Tocou, incentivou Tá conduzindo, incentivando Seu animal virou justinho Toca, Júlio Estorari Vem com tudo Alô, Moisés, olha aí na grande final Vai com tudo Laura Buso Já partiu por ali Ajeita o seu animal Caprichou no primeiro tambor Toca, incentiva Vai com tudo pro terceiro tambor Toca, acelera Vem na reta final Em busca do seu tempo Competidora de Assis Pra final Que Rinópolis te espera Xeno Expectativa da sua partida Já partiu por ali Xeno Competidora de Santópolis Arredondou Caprichou Ajeitou Ajustou Virou Bem justinho no segundo Vem na reta final Pra gente Acompanhar o seu tempo Paulo Giovanni Posiciona Já partiu por ali Alessandra Iocoyama Competidora de Presidente Brudente Olha que virada ali No primeiro tambor Vai com tudo Com a balance Alessandra Iocoyama Vem na reta final Vem voando Baixo Já tá na pista Isabela Frazão Com o detalhe do chique E um excelente conjunto Capricha Isabela Frazão Rinópolis tá contigo Ajeita mesmo com pele Fora dois tribo Ajeitou Colocou de volta Olha que virada ali No segundo tambor Tocou Sentou Trouxe pra virar Será que vem pra liderar Olha aí Rinópolis Solange Martins Vista liberada pra você Já partiu por ali Olha que virada No primeiro tambor Alô meu amigo Cesar Alves Alô Paula Olha aí Que show Pra assumir a liderança Precisa fazer abaixo De 3865 Será que vem pra liderar Vamos acompanhar Será Será Gabriela Stable É o seu nome Gulliver Jain É o seu animal Olha que virada Justa Gabi Ali No primeiro tambor Foi justinho demais Vem pra receber Os aplausos De Rinópolis E vamos acompanhar O placar Vamos acompanhar Olha aí Já partiu por aí Débora Veríssimo Competidora Que Paraguaçu Paulista Ajuda Toca aí A Paloma Zorreiro Débora Veríssimo Tá na pista Ajeita Deu uma falseadinha Na saída do segundo tambor Vem Pra quem sabe Liderar a competição Pra assumir a liderança Precisa fazer abaixo 13793 Olha que virada Balançou Chorou Meu Deus do céu Toca o seu animal Vamos ver O que vai dar Vamos ver Vem com tudo Lívia na reta final Meu Deus 13819 É o tempo Que precisa fazer Pra assumir a liderança Já partiu Beatriz Anzai Ajeita Passou um pouquinho Ali no primeiro Toca o seu animal Capricha Ganha tempo Aí no segundo Incentiva a linha Vai com tudo Pro terceiro E vem 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 Na reta final Beatriz Narrando as emoções Letícia Pérez É o seu nome Fez o tempo De 13720 Olha aí Acompanha Rinópolis Vai com tudo Letícia Pérez Com anjo Shine Quer ser a campeã Por isso Tá tocando Tá incentivando Olha como virou Justinho Meu Deus do céu Tocou Sentou Trouxe Pra verá Será que vem Pra liderar Será que vem Pra liderar Olha aí 13686 É o tempo Que precisa fazer Pra assumir a liderança Já partiu Por ali Mariana Campos Com dash code Competidora De dupe paulista Capricha Toca Olha aí Vem com tudo Na reta final Alô Seu Arthur Acompanha E a neta Seu Arthur Desde o tempo De 13 538 Na classificatória Já partiu Por ali Alô César Abraço pra você Ajeita Brenda Zopolato Faz opinião Balançou Mas não caiu Primeiro tambor Ajustou Olha só Que virada No segundo Tá tudo Justinho Tá tudo ok Será que vem Pra liderar Ai 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 Vem com tudo Brenda Giovana Marcolino Competidora De presidente Prudente Já partiu Por ali Excelente Conjunto Trouxe Pra virar No primeiro Meu Deus do céu Tocou Sentou Virou Justinho No segundo Incentivou Escorou A perna De dentro Pra fazer Porta Prova limpa Vem na reta Final Giovana Beatriz Bittencourt É o seu nome Hartfox J é o seu animal Pensa num conjunto Firme Ai na pista Ajeita Bia Faz opinião Toca com tudo Hartfox J Beatriz Bittencourt Será que vai dar Será que vem Pra ser a campeã Vamos ver Vamos ver Olha aí A campeã 2021 Tá na arena Letícia Pérez Recebendo os aplausos De Rindópolis Tá com lágrimas nos olhos Voltando As arenas E conquistando o título Qual essa sensação Letícia? É muito forte Porque a gente tava com saudade De fazer o que a gente gosta E eu queria agradecer a Deus Meus pais Meu namorado Meu treinador Reginaldo Que tão sempre comigo Me apoiando E fazer de tudo Pra tá realizando Meu sonho Já tinha algum título Aqui de Rindópolis Nesse seu vasto currículo Letícia? Não Então parabéns Primeiro título Já fica aqui Bate palmas aí galera Bate palmas Rindópolis Elas merecem Deram um show Olha que pode um bonito Meu Deus do céu Olha aí Pode um montado Com as grandes campeãs Receba uns aplausos De Rindópolis e toda a região As campeãs dos Transtambores Bate palmas aí Pra essas meninas Bonitas e talentosas Rindópolis Valeu, valeu, valeu Quem gostou Grita aí que eu quero ouvir Um, valeu, valeu, valeu Tchau, tchau.